E aí galera, beleza? Aqui é o Tarzan, quer dizer, aqui é o Pinho Tô de volta aqui em Toronto, depois eu viajei pro Brasil E vou voltar com alguns quadros aí do canal, como o Monday Motivation Então hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês aí Muita gente acaba perdendo essa motivação pra treinar E parte disso vem também pela falta de motivação na vida Então eu vou te dar três dicasinhas importantes Que me ajudaram e que provavelmente vão ajudar vocês também A primeira delas é acordar cedo Não importa se você não tem nada pra fazer pela manhã Ou muitas vezes você vai dormir tarde e acaba ficando com muito sono pela manhã Então tenta acordar cedo, tenta colocar o alarme lá De preferência um alarme de verdade em vez do alarme do celular Que aí já vai entrar na segunda dica Acordando cedo, isso vai te permitir aí ter mais tempo pra ser mais produtivo Fazer o que você tem que fazer no dia Ou você pode até mesmo treinar pela manhã Fazer um treinozinho rápido aí pra iniciar o seu dia bem Segunda dica seria criar uma rotina Rotina muitas vezes é associada com algo negativo Porém, sua vida precisa de estrutura Não dá pra simplesmente esperar que algo aconteça no dia seguinte Se você não planejou no dia anterior, se você não planeja o seu dia Então tente pensar numa rotina, algo que você pode fazer todos os dias Pode ser fazer um alongamento aí de 5 minutos pela manhã Pode ser fazer o seu café e tomar sem nenhuma distração Sem precisar ficar assistindo TV, sem precisar ficar pegando o celular Pode ser fazer o seu treino pela manhã Tente fazer alguma coisa e criar um hábito E repeti-lo por pelo menos uma semana Então acorde cedo, crie uma rotina, escolha alguma coisa, algum hábito saudável E terceiro lugar, que vai entrar também nos dois anteriores É não toque no seu celular pela primeira hora do dia Então tente conseguir um alarme aí que não seja do seu celular Isso vai te evitar a tentação de ficar pegando o celular o tempo todo E isso pode ser até uma das suas rotinas Você acordar, você ir fazer o seu café da manhã Sei lá, fazer o seu alongamento, fazer o seu treinozinho antes de começar o seu dia Isso vai te ajudar a ter um dia mais produtivo Se sentir melhor sobre você mesmo, sobre a sua produção, sobre o seu dia Quando você se sente útil, quando você se sente orgulhoso de você mesmo Quando você tem motivo pra comemorar o seu dia, foi bem Você fez o que você deveria fazer Vai ser muito mais fácil estar motivado no dia Não simplesmente pra treinar, mas pra ir trabalhar, pra fazer suas tarefas diárias Ou se você não tiver nada pra fazer nesse dia Tente criar alguma coisa, fazer algo produtivo Algo que realmente vai te fazer crescer profissionalmente Ou te melhorar como ser humano E além de não tocar a TV, também não tocar a televisão Pelo menos na primeira hora do seu dia, certo? Tente se livrar de distrações Nesse momento você pode aproveitar pra planejar o seu dia Como é que vai ser o resto do seu dia Se você não souber realmente o que fazer, que horas fazer Tente pensar um pouco nisso Aproveite esse tempo pra se planejar Se você não planejou o seu dia no dia anterior Você pode utilizar essa horinha aí De manhãzinha cedo, sem distrações Começar a organizar o seu dia e assim organizar a sua vida Se ela não tá da maneira que você queria Então é isso aí galera Essas são as três dicas que eu queria dar pra vocês Primeiro lugar, acordar cedo Segundo lugar, criar uma rotina Terceiro lugar, não tocar no seu celular Não tocar na televisão Pelo menos na primeira hora do seu dia Essas dicas me ajudaram a me tornar alguém mais produtivo A me sentir melhor sobre o meu dia E consequentemente estar mais motivado pro meu treino E é isso aí galera Espero que essas dicas tenham ajudado vocês Comenta aí embaixo o que vocês querem pro próximo vídeo O que vocês acharam desse também E valeu galera E até a próxima E até a próxima